Vamos direto para o setor Tocantins, em Aparecida de Goiânia, lá os moradores receberam a promessa de que uma erosão que vem engolindo e ameaçando as casas seria contida. Como no Jornal do Meio Dia Promessa é Dívida, a repórter Rosane Ferraz retornou ao bairro para saber o que foi feito para livrar a população desse problema, hein? No final de março, o jornalismo da TV Serra Dourada mostrou que a distância entre algumas casas do setor Tocantins, em Aparecida de Goiânia, e esta erosão não chegava a 5 metros. A quantidade de lixo e entulho espalhado pelo local também chamou a atenção. Moradores disseram que já acompanhavam a situação piorar há cerca de 10 anos. Desde 2016, a TV Serra Dourada vem mostrando o caso. A Prefeitura sempre manda equipes ao local. A população cobrou mais uma vez e o poder público prometeu uma solução. Como no Jornal do Meio Dia Promessa é Dívida, nós voltamos ao setor Tocantins, em Aparecida de Goiânia. Como você percebe, o problema da erosão não foi resolvido e agora avança cada vez mais contra as casas. Com as últimas chuvas, a área de ocupação do setor Tocantins ficou ainda mais fragilizada. A continuação da rua X24 está praticamente intransitável. Ao longo da via, uma longa erosão. Cerca de 40 famílias moram aqui. Nós estamos esperando, né? Nós estamos aguardando esse fim. E cada dia que passa, está mais pior a erosão aqui, né? Está só caindo mais. O buraco está só aumentando.